Música Fala ai galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é a Orwan E sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso querido, amável, adorado e coisa linda, maravilhosa do Pixel Moon Como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Tá tudo bacana? Tá tudo beleza? Molecada seguinte, hoje, no vídeo de hoje Manos, eu gostei muito do trabalho do Gustavo E por causa disso, molecada, por favor, não se esqueça de deixar bastante like E também não se esqueça de pegar e se inscrever no canal Porque assim você vai saber quando vai ter próximos vídeos aqui, beleza? Molecada seguinte, mano, eu gostei muito do trabalho do Gustavo O Gustavo, ele fez praticamente um trabalho maravilhoso aqui Quem assistiu? Quem assistiu? O... Quem viu? Na verdade Olha, tem um portal do Ender aqui agora Esse portal, ele vai pra onde? Deixa eu dar um bisu aqui, molecada Tá surgindo vários portais aqui do nada aqui, tá ligado? E aí, misé-me-al-felix, como que você tá? Ah! Mentira! É o nosso portal mesmo, ó É da onde a gente sai aqui, tá vendo? Doido, doido, doido Deixa eu só ver agora se eu pegar e eu volto nele Porque eu tô achando que eu não volto É, eu volto aqui na floresta, mano Nossa, olha isso Ô, eu vou pegar isso aqui porque isso aqui é muito bom Enfim, molecada Como vocês sabem Uma coisa pra vocês Aconteceram mudanças aqui no Pixelmon Mano, por isso que... Tanto é que eu tô até pegando essa Obsidian aqui por causa disso, velho De verdade Manos, a parada é a seguinte Foram adicionados alguns mods aqui no nosso Pixelmon Um desses mods, na verdade Dois desses mods Eu acho que quase todos os mods que foram adicionados Mano, foi sempre pra melhor, mano Porque de verdade eu tava muito querendo esses mods há muito tempo já no Pixelmon E, mano, graças a Deus que pegaram e colocaram eles E esses mods eu vou pegar e já mostrar aqui agora pra vocês Porque eles vão dar... Tipo assim, vai ser muito mais fácil agora De fazer todos os craftings e todas as coisinhas Só por causa desses dois mods A parada é a seguinte Deixa eu olhar aqui pra onde que é a nossa casa 170 metros Nossa casa tá pra cá A parada é a seguinte Ô, Burmy Burmy Que estás no céu na nossa paciência Deixa eu pegar e vir pra cá É É aqui atrás a nossa casa Ô, meu Deus A parada é a seguinte, mano Aí, foi Olha só, os caras tão... Mano, eu não sei quem que é o animal Que tá pegando e cortando todos os portais ali, mano Eu vou até pegar mais aqui também A parada é a seguinte Foram adicionados dois Dois mods Um é o Better Furnace Mano do céu Agora a gente tem fornalha de ferro, de ouro, de diamante e de obsidian Cara, isso vai ajudar a gente pra um caramba, mano A fornalha vai muito mais rápido Mano, simplesmente as coisas acontecem É isso Ao invés de demorar para um caramba pra fazer as coisas Sacou? Isso aqui é muito bom É muito, muito bom Pra vocês terem uma noção Eu fiz Na minha live no Facebook Se vocês não viram a live no Facebook É óbvio que vocês não viram isso Então A gente fez já A fornalha de diamante Pra nossa casa Lá na Jungle, mano Cara, tá sensacional Coisa... Craftou os itens Na coisa mais linda do mundo, mano Foi muito top mesmo E é por isso que eu tô pegando agora essa obsidian Pra pegar e colocar e fazer aqui Nessa casa aqui da montanha O problema... E não foi só esse mod que veio, mano Nossa, graças a Deus, velho Graças a Deus de coração, mano Outro mod que veio foi... Esse aqui Os chests Os baús Cara, agora sim temos baús de ferro É... De... De ouro De diamante E o baú De vidro De cristal Mano Aumenta muito mais a capacidade agora dos baús E isso, mano Obviamente Eu vou mostrar ali agora aqui na nossa casa nova Na nossa... Na verdade na nossa casa aqui da montanha Que vocês vão ver que a gente Eu pelo menos Eu já fiz em live isso também Que a gente já pegou E fez Alguns... É... Baús de cristais E cara Isso é tipo Tudo pra gente pegar E ficar muito automatizado Tá ligado, molecada? Isso faz com que a gente pegue E mano Não se preocupe mais Ah, pokebola Será que eu vou ter pokebola? Mano Você vai ter pokebola Tá ligado? Agora Eu tenho certeza absoluta Que eu vou ter pokebola Eu vou chegar aqui agora na nossa casa E vocês vão dar um bisu aqui agora Um Burmy aqui também Deixa eu vir aqui Olha... Olha essa Magikarp Já viram Magikarp? Eu adoro, mano Tô vendo pela primeira vez Caramba, brother Tá maluco Tá arreprendido No nome do Senhor Jesus Parada é Vamos lá então Chegando aqui em casa Que agora Acabei de mostrar E ó Olha aqui Olha o tanto de espaço Que tem Esse baú, mano Óbvio que tipo assim Demanda de muito espaço Realmente Pra gente pegar e fazer Mas mano Compensa Porque ó Além dele ficar bonito Porque ele fica Mostrando ali Toda hora Todos os craftings Mano Cabe muita coisa, mano O único problema É A gente ainda não mexeu Nessas fornalhas Aqui Essa fornalha de Anvil Infelizmente Eu não vou conseguir mexer Eu não vou mexer Em absolutamente Nada dela Deixa eu pegar Alguns Carvão Carvões Carvãos aqui Porque Vou precisar Ó Tá enchendo já aqui E aqui também Eu já vou encher com dois E aqui eu vou encher com mais um Então manos Vamos encher esses Paranauê aí Só que eu preciso Dar um upgrade Nessa fornalha aqui Então manos Deixa eu pegar e fazer Algumas fornalhas aqui Embora eu acho que eu já tenha É Eu acho que eu vou fazer agora Aquelas fornalhas ali De Obsidian Então vamos lá Vou fazer duas fornalhas Aqui de De ferro E agora eu pego e faço Duas fornalhas De Obsidian Manos Vamos testar aí agora A força Dessas fornalhas aqui Agora de Obsidian Vamos ver Aqui E Agora precisamos saber Se está funcionando Esse Paranauê Primeiro Colocar dois blocos De coisa aqui E aqui Mais dois blocos Os blocos vieram pra cá Os blocos vieram pra cá A parada vai ser o que agora? Coloca Fica aí Vamos ver se está funcionando Eu não sei se eu tenho aqui Algumas Apricorns Sem ser Não, eu não tenho O que eu vou pegar e fazer? Eu vou colher essas Apricorns aqui Então aqui agora rapidinho Eu vou colher umas Apricorns Pretas aqui Que eu estou precisando mesmo E eu já vou pegar E já colocar lá pra testar Além disso Molecada Eu quero Tipo assim Eu quero entrar em um consenso Aqui com você Não é que tipo assim Eu quero ver o bicho Pegando fogo Mas na verdade Eu gostei muito Do trabalho do Gustavo Como vocês viram A gente mostrou Que tipo assim O Gustavo fez um bom trabalho Ele fez tipo assim A nossa casinha lá na Diângula Tudo bonitinha Só que eu vi que muitos de vocês Perguntaram E na verdade Pegaram e falaram Que o Gustavo não era o melhor E que o melhor Era o Chris Brown Que pra mim No momento Foi tipo assim Eu peguei e falei assim Mano Como assim o Chris Brown? Porque o Chris Brown Começou a jogar Minecraft Esses dias Na minha concepção Tipo assim Eu estava pelo menos perdido Ô burrinho Sai daí mano Ô dá aquela famosa segurada Por favor Isso Fica aí Fica aí Fica aí Ah mano Não é possível Olha esse burro Vindo pra cima de mim Aí Show Agora Qual que foi a parada então? Então eu vi que muitos de vocês Pegaram e falaram Que o Chris Breezy Ele simplesmente Manja das construções E eu fiquei pensando aqui Com os meus botões Aqui agora Eu falei Mano Será que seria Do interesse Do Chris Breezy Pegar Deixa eu ver se está Fununciando aqui Está fununciando Está caindo para cá Está caindo para cá Beleza Será que seria Do interesse Do Chris Brown Pegar E Fazer Um planejamento Aqui para a nossa Casa da Montanha Porque querendo ou não Mano O Gustavo Ele fez da Jungle E aí agora eu vejo Se o Chris Brown Consegue fazer o da Montanha Ofereço o Master Ball Porque tipo assim Querendo ou não É o que eles querem É ou não é? Exatamente Então E aí depois Tipo assim A gente pega E vê Na verdade Vocês vão ver Qual é O que tipo assim O que fez Mais bonito O que vocês acham? Eu quero saber Se o Chris Brown Primeiro aceita Se ele aceitar E der uma mexida Aqui nessa casa Depois a gente Pega e vê Quem que é o melhor E aí Quem que vocês acham Que é o melhor? O Gustavo Ou o Chris Brizzy? Vamos perguntar primeiro Para o Chris Brown Para ver se ele aceita Essa parada Brizzy, Brizzy, Chris Brizzy Eu Preciso falar com você Meu mano Manda bala A questão é a seguinte Eu não ia Sinceramente Eu não ia pegar E falar contigo Eu estou sendo Meio que coagido E obrigado Por causa dos inscritos A falar com vocês Você vai entender agora É, você vai entender agora Por que eu estou Sendo obrigado A fazer isso A questão é a seguinte Eu cheguei Você percebeu Que eu tenho Você até estava falando Aqui agora para mim Que você tem uma parada Sendo construída Lá perto da minha base Da Django Sim Isso, isso Eu até peguei e falei Que eu nunca vi Aquela coisa ali Mas enfim A parada é a seguinte Eu estou Com duas bases hoje Eu estou com a da Django E a da Montanha Correto? Sim A base da Django Ela foi construída Pelo Gustavo Intenso Caraca Comprou? Hã? Time? Não, não time Óbvio que existe uma troca Existe uma Uma negociação aí no meio O que que foi Que eu prometi pra ele Eu prometi uma Master Ball Pra ele Sim Aí ele foi Construiu lá Fez uma construção Eu acho de meia Quarenta minutos Só que aí que está o detalhe Beleza Eu peguei e falei assim Pô molecada Que vocês acharam Tal Não sei o que Mano Os comentários Os comentários foi tipo assim Cinquenta por cento Pegaram e falaram assim Achei legal E os outros cinquenta por cento Foi tipo assim O Chris Brown Faz melhor Caraca? Pois é Eu queria entender O que que é isso Então Eu tento mano Eu não sou lá Um super mapa maker Mas eu tento Fazer alguma coisa E aí agora É que entra o detalhe E é uma das propostas Que eu também quero fazer Eu não sei se você percebeu Mas eu tenho Muita Master Ball Eu não sei porque Cara Eu já gastei Sete Master Ball Na primeira vez Agora eu já estou com quatro Caraca Então A questão é a seguinte É Chris Breezy O Gustavo Intenso Pegou e fez ali A minha da Jungle Eu estou querendo Fazer o convite Aqui agora Se você Se você estaria Interessado Em fazer Sei lá Uma expansão Ou alguma coisa Dali Da minha base Da montanha Em troca de duas Master Ball Fechou Vambora Tem certeza disso? Faço Claro Tá Você é É igual o Gustavo Gosta de Depois que Você fizer Acaba Entregando Ou pode Já entregar A Master Ball Agora Ah Isso aqui Manda Pode entregar Depois Vai entregar Depois Não Eu por mim Eu não ligo Até que Eu já vou Até pegar Agora aqui As duas Então vamos lá Master Ball Aqui sendo pago Uma Duas Fechou Fechou Nossa Grande acordo Gostou? Gostei Claro Perfeito Eu não sei Eu não sei Se você tinha Muita Master Ball Nem sei Qual que era A tua situação Mas Só tinha uma Só tinha uma Só tinha uma Bom Relaxa Vamos fazer Mais negócios Então com isso Chris Briz Fechou Mano Você tem o TP TP não né Ninguém tem o TP Mas você tem a localização Lá da minha casa né Não Não tenho Não tem? É da jungle É da jungle? Não É da montanha Da montanha não Pera aí Pode me passar ela Que eu vou anotar Meu Deus do céu Tá A da montanha Meu Deus Putz Chris Briz Eu vou ter que ir lá então Eu vou ter que ir lá Tá mas você aceita É isso que interessa Aceito Aceito Beleza Tá fechado Eu quero saber só o que você vai aprontar lá E mano eu não vou falar absolutamente nada Você vai olhar lá Vai ver o que tem E vai pensar Ah o que dá pra fazer Tá fechou Fechou Temos um acordo então Temos um acordo Maravilha então Molecado é isso que vocês É Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o gostei Não se esqueça de se inscrever no canal Tamo junto Até amanhã com mais um vídeo de Pixel Moon E é nóis Tchau